Foram momentos de inflição no incêndio ocorrido no Algarve. Um bombeiro ficou ferido no combate às chamas numa vivenda onde estava a ser gravada a 4ª temporada de um reality show francês. Os concorrentes estão sons e salvos. Asegura o canal. 19 operacionais, suportados por 6 viaturas, ajudaram no combate a um incêndio que deflagrou este domingo, dia 7 de julho, numa vivenda em Peixão, Freguesia do Conselho de Olhão, no distrito de Fáreo. A casa estava a servir de cenário a um reality show do canal de televisão francês de 2009. O alerta foi dado às 17 horas e 30 minutos e da ocorrência resultou um bombeiro ferido, transportado para o hospital de Fáreo por precaução. Escreve o correio da manhã. O corpo de bombeiros chapadores de Fáreo, por intermédio da sua página de Facebook, partilhou duas fotografias captadas durante o combate às chamas. Veja as fotos na galeria depois de uma 3ª temporada gravada na zona sul de Portugal. O reality show os marcelais versus o resto do mundo voltou ao nosso país para a produção de uma 4ª temporada. Em comunicado, difundido pela imprensa francesa, a 2009 já veio garantir que os concorrentes e a equipa de produção estão sons e salvos e que estes foram transferidos para um hotel. O incêndio, cujas causas ainda não são conhecidas, levou a que as gravações do programa fossem interrompidas por tempo indeterminado. O diretor-geral da D-9, Jerónf Oprém, reforçou estas palavras. As nossas equipas e todos os participantes estão seguros. Os nossos pensamentos irão também para os bombeiros portugueses, afirmou, citado pelo jornal Alphigal, que adianta que as gravações decorriam desde o início do jogo. Os nossos pensamentos irão também para os bombeiros portugueses, afirmou, citado pelo jornal Alphigal, que adianta que as gravações, afirmou, citado pelo jornal Alphigal, que adianta que as gravações, afirmou, citado pelo jornal Alphigal, que adianta que as gravações, afirmou, citado pelo jornal Alphigal, que adianta que as gravações, afirmou, citado pelo jornal Alphigal, que adianta que as gravações, afirmou, citado pelo jornal Alphigal, que adianta que as gravações, afirmou, citado pelo jornal Alphigal, que adianta que as gravações, afirmou, citado pelo jornal Alphigal, que adianta que as gravações, afirmou, citado pelo jornal Alphig